140 FPS no Homem-Aranha com gráficos no muito alto e no Quad HD 80 FPS no Cyberpunk com gráficos no Ultra e no Quad HD 150 FPS no GTA no Quad HD e gráficos no Ultra Já deu pra perceber que esse PCzão não tá de brincadeira, né? E quem montou esse PCzão foi o Alan lá de Feira de Santana na Bahia E ele utilizou o nosso sistema Full Custom pra montar o PC do jeito que você quiser Dá uma olhada nessa configuração Conheça o nosso serviço de Full Custom e monte o seu PC exatamente como o Alan fez Do jeito que você quiser O link vai tá na bio, hein?